Quer dizer então que ele prometeu o campo aqui pra vocês também? Uma quadra. Quando ele acabou com o nosso campo ali, ele prometeu. O campo era onde? Era ali na outra rua ali. Aí nós tava brincando no meio da rua, né? Na verdade. Aí risco de vir um carro e tal. Pegar, né? Pegar nós, deixei. Aí eles passaram aí pedindo voto, hein? Isso. Não, nem nessa hora todo mundo... Não, pode deixar que eu vou fazer uma quadra. Até hoje. Até hoje. O maracanã aqui. O quadro que é bom. Até hoje. Vamos só pra ele. Aí, aqui foi o seguinte. Nós, o menino, a primeira vez tinha dado a ideia. Aí o menino que era vereador de Joias Fares, que é muito colega nosso aqui, de todo mundo. Aí ele pegou e deu a ideia. Pô, nós... Será que tá tudo cheio de mato já? Não, eu vim aqui filmar. Eu vim aqui filmar. Eu tenho até a filmagem daqui. Quando tava cheio de mato. Aí eu fiz a filmagem. Filmei aquela placa lá que eles começaram a fazer a obra aí pra enganar a galera, né? Aí vocês resolveram fazer aqui. Foi. Mas ainda tem um monte de pedra aqui, meu irmão. Tô é doido, velho. Só aqui que tá ruim, né? Ah, pô, pra quem joga descalço, hein? Tu é doido. É um perra todo grosso mesmo. Não dá nem. O tomado joga no meio de... Aí, devido a isso... Vocês tudinho mora aqui perto? Tudinho, eu moro aqui mesmo. Má na vida ali, né? Eu acho assim, porque tem lugar que você passa, tem quadra. Passa semana, mês, ninguém joga. E nós aqui joga é todo dia. Então, na minha opinião, ou um campo, ou uma quadra, tanto faz, ajudaria nós. Seria bom, né? Porque aí ele precisa de nós. Então, nessa hora, ele também tinha que enxergar pra ajudar nós. Não, ano que vem eles enxergam, porque eles querem voto pro deputado, né? Aí aparece aí. Pra começar, já começou aqui no termo e não adianta ele não. É. Ele sempre faz isso, não adianta não. Aí, aqui, quando nós começamos aqui, o Jorginho era aqui, ele falou que podia jogar, só não queria quebrar a sasteira. Eu falei, não, você não quer jogar, não quer quebrar a sasteira. Não, mas ele já tá parado mesmo, o que é que eu vou adiantar? Parado. Tá trancado. Aí, o Jorginho conseguiu essa bola, a outra, que tá no conceito. Ah, vocês têm outra, né? Que tá arrumando. É, mas tá marracabado que tem isso aí mesmo. É, mas aqui dá pra acabar mesmo, com essas pedrinhas bem lindas. Onde a bola arrasta. Pô, tá aí a bola, entrega a bola, Jorginho. Chuta a bola pra ele, chuta. Bota no chão. Bota no chão e chuta, vai. Bora, vai fazer o gol ali, bora. Ali, ó. Vai. Bota aí, bota. Bota a bola no chão, bota. Aí, agora faz o gol lá, vai. Vai lá, ali, ali, ó. Ali, Jorginho, olha. Aqui, ó. Vai, entrega a bola aí, viu? Eu vou fazer o requerimento lá pra ele, pra pelo menos, pra pelo menos ele, ele... Pra dizer que alguém fez o requerimento solicitando a quadra pra vocês aí, é um campinho mesmo, né? É. Quadra é difícil de fazer. Já prometeu. Mas joga no campo, passa na máquina jogando naquele... Uhum. Areia de chapada, por cima ali, já dá de nós jogar. É, isso mesmo. Pois valeu aí, galera. Valeu. Obrigado. De boa. Ó, é. Uhum. Um. 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 Obrigado.